Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e não esqueça de deixar o seu like. Neste vídeo vamos falar tudo o que você precisa saber sobre o novo Onix Premiere, oferece na sua versão mais completa. Este vídeo foi elaborado para mostrar os mínimos detalhes do novo Onix Plus Premiere. O modelo do vídeo está equipado com tudo o que o modelo tem direito. Spoiler traseiro e dianteiro e também saia lateral. Rodas de 16 polegadas diamantadas e friso lateral de proteção com a escrita Onix. Destaque para os repetidores de seta que não são nos retrovisores e sim na lateral dianteira do carro. A roda na cor preta dá um ar de esportividade ao modelo, que chega com diversos pacotes de acessórios e itens de conveniência. Agora vemos na imagem o Onix Plus Premiere sem itens adicionais. Destaque pelas rodas que não estão pintadas. Lembrando que o modelo, nesta versão, já vem muito bem equipado. Destaques pelas linhas do modelo, que de forma geral foram muito bem aceitas tanto pelo público como pela mídia especializada. O modelo está maior, que o Prisma agora mede cerca de 4,47 metros de comprimento. Cerca de 20 centímetros maior que o Chevrolet Prisma atual. O modelo Premier é a única vir com farol com projetor, porém não possui LED. Mas esse sistema faz com que o farol se torne mais sofisticado. O modelo possui sistema de condução diurna DRL, assim como lanterna traseira em LED. De fato, à noite, com os faróis acesos, o modelo acaba tendo uma assinatura visual bem interessante. Dando um aspecto moderno e esportivo ao novo Onix Plus Premier. O novo Onix Plus Premier, principalmente na versão top de linha, tem um ar de sedã médio, graças a suas dimensões e linhas harmoniosas. O modelo, para efeito de comparação, tem quase as mesmas medidas de um Audi A3 sedã. Então, está mais para um sedã médio do que para um sedã compacto. A dianteira é caracterizada por vínculos pronunciados pelo capu. O modelo top conta também com friso cromado que percorre toda a área em vidraçada do veículo. Lembrando que somente a versão Plus conta com rodas de 16 polegadas. As demais versões possuem rodas de 15 polegadas. O porta-malas do Onix Premier comporta 475 litros de capacidade. A versão Premier no interior vem com dupla tonalidade. Além de um acabamento mais sofisticado que as demais versões. A tonalidade do painel pode ser preto com marrom ou preto com cinza. Possui central multimídia flutuante com conexão smartphone via Android Auto e Apple CarPlay. Partida por botão, chave presencial e ar-condicionado digital e automático. E volante multifuncional com regulagem de altura e também profundidade. Lembrando que o modelo conta com volante revestido em couro com piloto automático. Também o modelo possui conexão Wi-Fi com rede 4G. O cluster de instrumento traz, na parte central, uma tela digital com informações do computador de bordo. No quesito segurança, conta com os importantes controles de tração e estabilidade. Assistente de partida em rampa, Isofix e 6 airbags. Possuindo no quesito comodidade, descansa braço central. No motor, temos um 1.0 3 cilindros flex turbo com 116 cv de potência e 16,8 kgfm de torque. Que proporciona um bom desempenho ao modelo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ative as notificações e não esqueça de deixar o seu like. Ative as notificações e não esqueça de deixar o seu like. Ative as notificações e não esqueça de deixar o seu like. Ative as notificações e não esqueça de deixar o seu like.